Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês alguns hidratantes que eu tenho aqui que dispensam o uso de perfumes Eu sei que muitas de vocês gostam de hidratantes, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, tanto aqui no canal quanto no Instagram Se você não me segue no Instagram, sempre deixe passando aqui embaixo, é arroba Juliara Ferreira, me segue por lá E gente, eu fiz uma seleção bem legal aqui de alguns hidratantes Tem diversas marcas, Boticário, tem The Box, tem Eldora, enfim, tem The Body Shop Então eu vou começar falando de uma marca que nós amamos, que é o Boticário E vou começar falando com um cheiro que eu sempre brinco aqui com vocês, que tem cheiro de rica milionária Que é o Lili Vocês sabem que eu amo essa fragrância, eu amo esse creme acetinado O Lili é um creme acetinado, ele vem com 250 gramas, dessa embalagem aqui super luxuosa de vidro E gente, eu já contei algumas vezes aqui pra vocês, mas se você que tá me assistindo nunca, ou tá chegando agora, ainda não ouviu Eu tinha o perfume Lili e usava junto com o creme acetinado Só que alguma coisa no perfume Lili me incomoda Ele na minha pele não dava muito certo, ele desandava um pouco Então eu acabei desapegando do perfume E fiquei com o creme acetinado porque é um cheiro que eu amo Eu acho bem diferente do perfume Eu acho ele um cheiro mais aberto que o perfume E na minha pele, gente, ele fixa e projeta muito Além de hidratar, ele tem essa textura maravilhosa que eu sei que a maioria de vocês aí já conhece O Lili não é... esses cremes acetinados do Boticário, eles não tem um preço muito barato Eles não são cremes baratos Mas na minha opinião, eles valem cada centavo A qualidade é maravilhosa, além de que rende muito, né? Ele tem essa textura acetinada Que é uma textura mais grossinha Mas ao mesmo tempo ele tem uma espalhabilidade bem legal E ele rende muito É cheiro de rica milionária É um cheiro muito chique Eu, como não tô saindo, né, de casa Devido a esse momento que a gente tá vivendo, né Da quarentena do Covid-19 Tô usando muito em casa pra dormir Aqueles dias que eu quero me sentir mais chiquezinha Sempre conto pra vocês aqui no vídeo de usados da semana Então ele, com certeza, é um hidratante que dispensa o uso do perfume No entanto que eu desapeguei do meu perfume, fiquei só com ele Mais um do Boticário é o Elize Nui É o único Elize que eu tenho no momento Eu conversei com vocês, tanto aqui nos usados da semana A gente conversa também no Instagram Eu tô muito curiosa por outros cremes acetinados da linha Elize Até mesmo pelos perfumes Eu acho os perfumes um pouco caros Eu tenho um pouco de dificuldade em comprar Porque eu acho o preço um pouco salgado Mas eu sei que a qualidade é muito boa Enfim, no momento certo eu ainda vou me animar pra comprar os perfumes Mas os cremes acetinados, eles me atendem muito Porque, como eu disse, dispensa o uso do perfume Que é o tema desse vídeo O Nui também é a mesma coisa Eu ainda acho que o Lili, ele projeta um pouco mais do que o Elize Nui Ele fica um pouco mais rente à pele Mas ele projeta Mas depois ele vai ficando mais rente Mas mesmo assim, gente Ele fixa muito na roupa A pessoa que chega perto de você Vê que você tá cheirosa É um cheiro maravilhoso Assim como o Lili Ele tem essa textura acetinada Incrível Ele tem um cheiro, gente Um floral frutado Ele tem uma ameixa aqui Eu sinto uma ameixa Que eu nem sei se tem ainda Nem olhei em nota E eu não sou muito ligada, né? A nota Eu gosto muito de falar pra vocês aqui Das minhas sensações Do que eu sinto E eu sinto uma ameixa cremosa Muito gostosa nesse creme E ele dispensa total o uso de perfume Porque você fica muito cheirosa Gruda na roupa É muito maravilhoso Tanto quanto o Lili E por último do Boticário Que eu separei Que foi um produto que eu conheci Assim, não tem muito tempo Comprei naquela promoção, né? Na última Bote Promo que teve Que é o Botica 214 Esse aqui é o de Jasmine e Pacholi Que eu confesso que foi o meu preferido De todos que eu comprei Acho que eu comprei o Peonia e a Pricô Acho que foram os dois, na verdade O Jasmine e Pacholi e o de Peonia e a Pricô Gostei muito do de Peonia e a Pricô, claro Só que eu gostei mais do de Jasmine e Pacholi Ele me cativou mais E no entanto que é o que eu tô mais usando Já mostrei pra vocês aí em vídeos usados da semana Ele tem esse floral do Jasmine aberto Muito marcante E ao mesmo tempo ele também tem esse Pacholi Pra dar esse fundo mais denso Incrível, gente, incrível Eu tô querendo muito o perfume Mas ele também é um cheiro que dispensa o uso de perfume Porque o cheiro é bem marcante Fica muito tanto na sua pele quanto na roupa É um hidratante que com certeza dispensa o uso de perfume Você vai ficar cheirosa aí por muitas horas Além de tudo, assim como o Lilium, o Elize Eles hidratam, eles hidratam na medida certa A minha pele do corpo não é tão ressecada Não precisa de uma hidratação assim tão grande Então eles me atendem muito bem Não sei pra uma pessoa de pele mais seca, né Se você tem pele seca e usa os acetinados Me conta aí o que você acha Mas pra mim a pele dá super certo Mas esse de Jasmine e Pacholi é um cheiro muito elegante Todos esses três do Boticário que eu mostrei Eles são muito elegantes Presentes, femininos Gosto demais e com certeza dispensa o uso de perfume Eu separei um da In The Box pra mostrar pra vocês Mas eu poderia trazer vários Trazer todos que eu tenho Que são os cremes perfumados da In The Box Esse aqui é do Scandalous Que é o que eu mais usei até hoje O meu deve estar por aqui mais ou menos Vocês sabem que eu amo essa fragrância O perfume também, o meu já tá assim Nas últimas eu gosto muito É um cheiro doce Um mel bem presente E gente, o cheiro Desse hidratante é a mesma coisa Do cheiro do perfume Potencializa muito quando você usa com o perfume Mas se você não quiser usar Ele dispensa total Eu, como eu disse, poderia falar de vários outros da In The Box Eles são muito parecidos com aqueles cremes importados Das fragrâncias importadas Acho que eles foram desenvolvidos com essa proposta, né? De serem o mais parecidos com os cremes importados Ele tem uma textura Olha, não é uma textura muito grossa Também não é uma textura muito emoliente É na medida certa E quando você espalha Espalha super bem Tem aquela textura mais acetinada Assim, muito gostoso E eles com certeza também dispensam o uso de perfume Esse Scandalous Você pode usar tranquilamente Vai fixar muito na pele, na roupa Vai projetar Eu gosto demais de todos eles Eu separei um aqui da Eudora Que eu falo muito pra vocês do Body Splash dele Mas ele dispensa o uso do Body Splash Que também parece um perfume E você pode usar ele tranquilamente Você vai ficar cheiroso por várias horas Que é o Desejo por Coco e Baunilha, gente Da Eudora Esse hidratante fica muito na pele também Muito Ele tem essa textura assim, ó Ele já tem uma textura mais grossinha, tá vendo? Em relação ao último que eu apliquei da In The Box Quando você espalha, ele também tem uma espalhabilidade muito boa A pele também já fica com uma outra textura Ele hidrata muito E, gente, vocês não têm noção da bombinha Que é esse hidratante Sério Ele fica por muitas e muitas horas Quando você usa com o Body Splash Como eu disse, ele tem qualidade de perfume Você vai ficar cheirosa aí por horas Muita gente me pergunta Ju, fixa e projeta o Body Splash? Gente, muito E quando você usa com creme, acabou O creme fixa muito na roupa Não sai Eu tenho usado muito pra dormir E realmente ele fixa Não sai, projeta muito Mas tem que gostar de cheiro doce, tá, gente? Isso aqui é um creme de coco Um doce de coco com baunilha Com caramelo por cima É uma bomba docinha Se você não gosta, passa longe Mas se você é formiga como eu Tenho certeza que você vai amar Outro da Eudora que eu separei É um grande amor que eu tenho Que é o Sedissima Vocês sabem que eu falo muito dessa fragrância aqui pra vocês Eu gosto muito do Sedissima É um cheiro adocicado Um cheiro floral, meio frutado Tem alguma fruta vermelha aqui Que me agrada demais Com um fundo bem Um fundo bem cremoso Ele também tem essa textura Não muito grossinha Também uma textura muito leve Gostosa Mas que hidrata ao mesmo tempo E gente, o Sedissima é incrível Já tá tudo brigando aqui na minha mão Mas eu amo Ele também dispensa o uso do Body Splash, né? Porque é um Body Splash que acompanha esse hidratante Ele fixa muito Ele projeta muito Sua roupa vai ficar super cheirosa E também vai parecer que você tá usando perfume Com certeza Por último, mas não menos importante Eu separei esse hidratante aqui Da The Body Shop Que é uma manteiga hidratante Essa é a de Vanilla Chai Que, gente Ela é uma manteiga super grossa Super densa Já mostrei pra vocês no vídeo de produtos Que me salgam no inverno E isso aqui, pra quem precisa de uma hidratação power É muito bom Vocês podem ver, ó A textura É como se fosse uma serinha E, gente O cheiro dessa manteiga é maravilhoso Eu não sei se ainda tá em linha Eu sei que foi uma edição de Natal Eu não sei se tá disponível ainda Eu acho que eles tiram de linha, infelizmente Mas eu não poderia deixar de falar pra vocês Às vezes vocês encontram aí no Mercado Livre Em algum lugar Porque realmente é um cheiro que dispensa o uso de perfume É um cheiro de baunilha, gente Com canela Que você sente a canela Aquela canela bem natural Bem presente, sabe É incrível É um fundo adocicado Cremoso da baunilha Me dá água na boca É um cheiro gourmand Mas é zero enjoativo, sabe É uma baunilha Um fundo cremoso Com esse toque de canela Muito gostoso É um dos cheiros de canela que eu tenho aqui Que é a canela mais presente É incrível Eu não poderia deixar de falar Fixa muito na pele Na roupa Não sai Parece que você tá usando um perfume Gosto muito de usar no inverno Preciso usar mais Essa manteiga Confesso que ela tá meio esquecidinha Mas é um cheiro que eu amo, tá Nossa, de verdade Preciso usar mais mesmo E dispensa o uso de perfume Com certeza Então é isso, gente Esses são os hidratantes Que eu separei aqui pra vocês Que dispensam o uso de perfume Se vocês gostarem Deixa aqui pra mim nos comentários Que depois eu faço mais Trago outras opções aqui pra vocês Conta pra mim aqui embaixo Nos comentários Quais são os seus hidratantes Que dispensam o uso de perfume Que eu vou amar saber Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau